Bom dia, galerinha do quarto ano. Bom dia, família. Como vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Pessoal, na semana passada, o dia 22 de agosto, foi comemorado o dia do Folclore, tá? E hoje a prof. preparou uma aula diferente pra gente, envolvendo o folclore brasileiro, tá bom? Então, gente, o folclore, ele tem o objetivo de garantir a preservação do acervo brasileiro, né? De todos os costumes, as tradições brasileiras, tá? É um conjunto de expressões populares, né? E aspectos da identidade nacional, ou seja, envolve tudo aquilo que está ligado à nossa cultura, aos costumes do nosso povo, né? Do povo brasileiro, tá? A gente sabe que existe uma diversidade cultural muito grande, né? De estado pra estado. Cada estado tem ali o seu costume diferente, a sua maneira de falar, as suas comidas típicas, né? A sua maneira de se vestir, em alguns locais é muito diferente, né? Por exemplo, aqui no Paraná, é muito frio, né? É um estado onde é mais frio, né? Então, a gente, né, tem mais roupas mais quentes. Mas lá no Mato Grosso, nem no inferno é frio igual aqui. Então, os costumes deles são extremamente diferentes. As comidas também são, tá? Então, o folclore, ele envolve isso, né? Todas as formas de culturas, tá bom? E exemplos do nosso folclore são os mitos, as lendas, as brincadeiras. Quem aí lembra de alguma lenda? Deixa eu ver. Eu acho que todo mundo lembra da lenda do Saci, né? Da lenda da Yara, né? As danças, as danças, as brincadeiras, as festas. A festa junina também faz parte do folclore. As comidas típicas, deixa eu ver. O pé de moleque, pé de moça, cocada, tudo isso faz parte do nosso folclore e dos costumes, né? Que são transmitidos de geração em geração, tá? Então, hoje, eu proponho que vocês pesquisem a respeito de um trava-língua, tá? O trava-língua são usados em brincadeiras infantis, né? Em jogos, né? E tem o objetivo de ser pronunciado ali com clareza, ou seja, a articulação das palavras tem que ser perfeita. Os trava-línguas, eles são sílabas muito parecidas, né? E você tem que memorizar e repetir de forma rápida ali e não pode pronunciar nada errado, tá? Então, se você for pesquisar agora na internet, tem mais de 50 trava-línguas lá. Eu quero que você pesquise um, memorize, decore e você grave um vídeo junto com o papai e a mamãe falando aquele trava-língua. Tem o trava-língua do rato roiou a roupa do rei de Roma. Tem o trava-língua do peito do pé do Pedro é preto. Tem o doce mais doce que o doce de batata doce. Então, são vários. Eu proponho que vocês pesquisem a respeito, né? Memorizem esse trava-língua e façam um videozinho e enviem pra prova, tá bom? Eu espero que vocês se divirtam, que vocês gostem, tá? Beijinhos, pessoal! Até a próxima aula! E aí